E aí? O que você tá olhando lá pra baixo, cara? Ah! Deve estar no sol! Olha que lindo, mano! Sabe? Não! Ali onde? É, pô! Olha como é que o sol tá lindo aí, ó! Não! Olha aqui! Olha o céu que coisa mais linda, mano! Já parou pra ver o céu hoje? Olha só! Que coisa maravilhosa! Que paraíso, né? Pô, seu safado! Aham! Eu sei que não é céu nenhum que você tá olhando, cara! Eu tô olhando pro céu! Você tá olhando as meninas ali, tirando foto, né? Pô, eu nem tinha visto as meninas ali embaixo! Sorte sua que a Gabi não tá ali, que se não você ia se ver comigo! Não, relaxa! Eu não tenho interesse nenhum, né? Não, eu sei, mas eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse. Se contrô... Tá, para com isso! É, é... Fica olhando as meninas! Eu não posso olhar elas. Mas, pensar pro lado... Não sei o que que tem! Não, olhar beleza, mas se você tá... Você tá espionando elas, você tá tipo assim, ó... Pô, mas também tem como não ficar? É, melhor você ficar calado que você, é... Mas, tipo assim... Não tem como não! É... E aproveitando que elas foram agora, fimzinho de tarde, vai tirar foto ainda! Cara, agora que você tá começando a ter um contato com elas, elas pegam você, gravando aqui em cima, espionando elas, você sabe que vai ser bom! Eu sou a pessoa mais furtiva desse mundo, tá bom? Não sei! Você não quer ter nada a ver com isso, tá bom? A pressepada é minha! Eu me vivo! Eu não tenho nada a ver com isso! Eu tô olhando o pica-pau! Eu tô olhando o pica-pau! Olha o pica-pau! Olha o pica-pau ali, né? Não tô olhando pra lá! Cara, óbvio que eu já fui moleque e óbvio que eu te entendo, por isso que eu estou te dando conselho! Exatamente! Eu sou o exemplo perfeito do que não se deve fazer! Eu sou o mestre espionagem e camuflagem profissional desse assunto! Eu acho que não! Caralho, olha lá! Você não quer entrar no meio? Não! Eu vou ficar aqui! Fica aí! Eu vou ficar deitado! Ah, não! Aí tá feito! Mais daquelas! Não me vê, né? Mas, cara... Não pode, cara! Não pode, mas é legal! Olha lá! O que eles estão tentando falar? A coisa mais legal é tentar adivinhar a conversa dos outros, sabia? Cara, eu não sei, mas eu vou sair daqui porque senão eu não me lançar! Vai, vai! Vai se lascar! Pô, Pedro, eu tô concentrando ali que ele nem vai notar mais aqui! Vem! A janela? É! Você tá aí? É tua mulher? Atende! Tá na porta! Aí, batendo na porta! As janelas e você que tá aí! As meninas tão lá embaixo, só tem mais uma! Oi! Ah, não! Eu tava batendo distante! Ah, é? Não! Ele tá aí? Não! Você tá me devendo, irmão! Eu tô te devendo muito, assim! Você se mete pra Gabi! Exatamente! Eu vou voltar pro meu lugar de origem, entendeu? Porque eu... Ah! E a? Eu quero ficar com ela, cara! Não me dá uma chance! Eu sei! Mas você quer ficar espionando ela! Mas você já me meteu no furado aqui! Eu tive que falar pra Gabi que você não tava aqui! Tá! Você pode continuar falando aqui! Não, mas... Relaxa! Eu vou te dar um jeitinho pra começar! Mas o bagulho é... Quando eu olho pra ela, ela te fala... Hum... Entendeu? Mas a Gabi fazia a mesma coisa comigo, cara! Tá, mas eu preciso, pelo menos, sabe, analisar o terreno! Deixa... É... Meu Jesus! Amado, é pior do que eu imagino ela! É! Cara... Analisa! Mas deixa ela te analisar também pro seu jeito normal! Eu acho que ela me analisa quando eu tô olhando ela, sabe? Tudo bem! Pode até acontecer isso! Mas... Ela só tá tendo você querendo muito ela! Deixa ela vir usando ela... Seja você! É, então! Entendeu? É! Entendeu? Eu vou ser eu, então! Seja você! Eu vou voltar pro meu lugar de origem! Foda que eu vou ter que ligar um pouco mais! Esqueci a mola aqui, né? Então, me dou! Que isso! E aí, Jão! E aí, Jão! Olhando só! Eu não tô envolvido! Como é que você tá? Bem demais, Jão! Não! Não! Olha daqui, Jão! Olha daqui, olha daqui, olha daqui! Cara... Você não tem vergonha da cara! Eu vou ter vergonha do quê? Talvez você tá ajoelhado aqui numa minoca com uma câmera... E... A vida normal de um criador de conteúdo, eu tô criando conteúdo! Entendi! Uhum! Mas o que você tá olhando? Tu já notou que tem um barco passando ali? Uhum! Bem ali no fundo? Não! Aqui a paisagem tá, cara, maravilhosa! Exatamente! Mas... Então, você é inocente... É... Você está olhando pra mim! Ele vai se ver com... Ah, Gabi nem tá ali! E tem outra coisa! Já deu merda! Porque a Gabi passou aqui... Ah, acho que eu escutei a pais do Zaneda! Ele tá aí! Não, eu já te acobertei! Então... Relaxa! Vai fazendo tuas coisas aí! Vou dar uma olhadinha só mais! Não vai dar nada! Tá! Agora vou ter que ser um pouco mais escateloso! Eita, Gabi! Tinha chegado! Aqui não dá pra ver direito! Tá com muita mancha! Deixa eu tentar vir pra cá! Ó! Tá! É meio estranho, às vezes, eu ficar gravando aulas o tempo inteiro! É! Eu acho que vou ter que parar de fazer isso! De coração! Eu acho que eu tô errado! Quem? Caiu meu brinco! Meu brinco! Hã? Uso! Você pegou? Achou? Achei! Tava aqui no chão! No quarto não caiu, não! Não, tava no chão o brinco! Oi! Não, tô de boa! Achei o brinco! Em paz! Acho que eu me lasquei! Pelo menos só de... Olha aqui! Eu acho que elas perceberam! Eu não respondo! Vai! Vai! Eu não respondo! Meu Deus do céu, velho! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Vai! Mancado! Você tá achando meu brinco! Tá achando meu brinco! Quê? Ele brinca! Ele usa! Eu uso! Sabe o que aconteceu? Ele tá espionando a gente! Eu não tava espionando ninguém! Tava assim! Eu tava caçando meu brinco! Tava assim! Tava assim! Tá desconturou! Oh, mancado isso aí! Ó! Elas tão... Tá no lado aí! Tava olhando pra gente na piscina! Mentira! Calma aí! Não, eu vou falar com ele! Não, cheguei! Você tá olhando pra Gabi? Não! É isso aí! Eu juro que não! Pode fechar, pode fechar! A gente vai ficar assistindo agora! Me ajuda! Mano! Oi, Pedrão! Não, eu não vou te dar pronto! Não, tudo bem! Você já tem idade pra isso, né? Bastante idade, né? Então! Então o que você tá fazendo ali, velho? Ué! Ué! Senão moleque! Mano! Meu Deus do céu! Ah, Pedrão! Pode falar aqui! Não, velho! Na sua pré-adultice! Você nunca fez uma coisa dessas! Cara, eu já fiz isso! Exatamente! Ah, mas assim... Não, velho! Aqui a gente tá... Tá de boa! Ih, eu também tava de boa! Tava procurando meu brinco! Não, brinco você não tava! Você nem tem furo na orelha! Você tem furo na orelha! Eu tinha! Mas você não tem brinco! Eu tinha também! Você não tava procurando orelha! Tava espionando orelha! Tava espionando! Tava olhando! Mas não elas! Eu tava olhando elas! Ah! É! Tá! Essa ali eu li! Não, o cara tá... É óbvio que ele tava olhando pra gente! Ele tá espionando a gente! É! Mas é que ele tá querendo enrolar aqui! Mas não é louco! É! Ah! Vamos falar! Ó! Vamos fazer o seguinte! Vamos falar pra elas ali que a gente... Que não vai mais acontecer isso e tudo mais! Fala que você brigou bastante comigo! Mas podemos falar que você não vai mais fazer isso, né? Podemos! Não! Ó! Temos que poder! Temos que poder! Não! Nunca! De forma alguma! Esse rolou todo! Fez eu! Isso convira a verdade da Gabi! Ó! Porque ela ouviu a voz nela! Ela botou no quarto! Você nela tá aí? Aí o que que eu já tive que fazer? Não! Não tá aqui não! Então você já tá dando trabalho! Cara! Você já tá com muitos pontos comigo! É! Mas não sei onde isso vai ser qualidade! É! É! Fala que você brigou muito comigo! Eu vou acompanhar! Vou fazer carinho de cachorro abatido! Ó! Meninas! Falei com ele aqui e tal e assim... Hã? Ele tava errado! Não! Ele falou que ficou... Eu não sei que passou na cabeça dele, mas ele falou que não vai fazer mais isso! Eu peço desculpas e eu achei o meu brinco! Pede desculpa! Desculpas! Mais desculpas! Mais desculpas! Desculpas! A todas as envolvidas, eu não tive intenção nenhuma! Viu? Desculpas! Ele tá pedindo desculpas, gente! É! Tá ok! É, mas é sério! De forma alguma! Ele não vai fazer mais isso daí não! Ele já percebeu que... Tá de boa! Eu vou... Tomar um banho agora! É! Pelo visto as coisas não acabaram do melhor jeito, né? Mas... Acontece, né? Por que que vai ficar todo mundo olhando agora como se tivesse feito alguma coisa de errada? Exatamente! Que cara de julgamento? Gente, eu não fiz nada proibido! Tá bom? Cara, ajuda a gente a te ajudar, cara! Pô, eu tô te ajudando pra você de me ajudar! E eu até convidei você pra ir comigo, tu não quis! O que que eu te falei? Que não! Que não! Você não vai conseguir conquistar elas! É! Gente! Vocês estão tirando muita... Pfff! Situações... Pfff! Pfff! Eu não sei falar essa palavra difícil! Precipitadas! Não! Vocês estão muito precipitadas! Muitas... Precipitações! Precipitações! A real é que o que eu tô falando não é precipitada! Hum! Se você ficar desse jeito, você não vai conquistar ela! Hum! Entendeu? Essa é a questão! Vai pela voz e experiência! Eu tenho meu jeito! A experiência é aqui! É! Não sei não! Entendeu? Depois eu te faço o segredo! Fica de boa! Depois eu te faço! Eu sei! Quem diz! Ele quem diz! Eu quem digo! Ele quem diz! Tá bom? A história da carreira tá aqui!